Estou de volta ao vivo para toda a região e a queda de um avião em Cambé, na região norte do Paraná, provocou a morte de oito pessoas ontem à noite. Entre as vítimas estão o piloto e o copiloto, que eram de Rio Preto. Segundo a polícia, a aeronave é de pequeno porte e caiu em cima de um barracão, onde funcionava uma transportadora. O avião explodiu. No local não foram registradas vítimas, mas todos que estavam na aeronave morreram pouco tempo depois. Os passageiros voltavam de um casamento e tinham decolado de Cuiabá, em Mato Grosso, e seguiam para Londrina, no Paraná, cidade vizinha a Cambé. Os corpos do piloto Antônio Vissotti e do copiloto Henrique Cardoso serão velados e enterrados em Rio Preto. As demais vítimas serão enterradas em duas cidades do Paraná, porém nenhuma delas até agora foi identificada por terem sido carbonizadas no acidente. O Serviço de Prevenção de Acidentes, ligado à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, investiga as causas da queda.